Eu tô entendendo, eu vou ativar o raux de Deus, eu tô entendendo, amante, que tex, mai, de ré, varu, desprevoa, alabadau, assíndria, coma, nananana, nananana, nananana. Uma graça no poder e na unção de Deus, em nome de Jesus, oh glória, aleluia, 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 aleluia. Quando eu fui no céu, eu não vi placa de igreja, eu não vi crachá de pastor, eu só vi ovelhas, só tinha lá ovelhas. Então, isso, pra mim, é irrelevante, né? Pra mim, não tem importância o título. Agora, se o próprio Deus me chama de pastora, quem sou eu pra dizer, né? Que não é. Glória a Deus. Eu quero só que a irmã dê um glória pra esse povo aí, porque tem muitas pessoas achando que não é a pastora Nadia que tá aqui. Tá achando que eu tô fazendo um vídeo comigo, um vídeo da irmã. Olha, eu quero que a irmã dê um glória aí, que tá todo mundo achando que não é ela que tá no meu canal. Dê um glória aí, né? Dê um glória aí pra todo mundo saber que é a senhora que tá aqui no meu canal, que é a pastora Nadia, que tá todo mundo pensando que eu fiz uma montagem. Mas não, gente, é ela. Ela vai dizer, sou eu mesma aqui, em carne e osso. Ela tá viva ali, ó. Tá ali, apaixonando a Nadia. Tá viva, tá viva. Ai, pra todo, sou eu em carne e osso. Ei, alegria. Ô, alegria, que alegria. Nadia tá no meu canal. Que demais. Claro, eu aceito sim. Qualquer irmão na fé que queira me convidar pra fazer lá, eu estou aqui, porque nós somos irmãos, somos a família de Jesus, não há diferença. Amém, é verdade, irmã, é verdade. É isso, gente. Não tem os dois filhos de Francisco, tem os dois Francisco da Nadir. É verdade. É. Um tá preso, né? É. Que é o Aleluia, o Balela. Tá preso. Aí apareceu esse Francisco. Então são os dois Francisco. Eu me defenderai. Céus, irmão, multidões, irmão Francisco, que eu vi no céu. É a verdade, não minto. E o Senhor Jesus disse pra mim assim, eles já vos esperam. Eles e os anjos estavam à nossa espera. Os anjos têm ansiedade de ver a igreja, de serem no piso. Os anjos têm ansiedade, imagina. Que coisa absurda. A próxima vez que a senhora for ao céu, a senhora me diga. Eu vou mandar uns ansiolíticos pela senhora, tá? Aí a senhora leva lá pros anjos e diz, ô anjos, teus anjos. É, o Raphne mandou os ansiolíticos aqui pra vocês. Vocês estão muito ansiosos. Tenham paciência, né? Tenham calma. A gente vai chegar aqui. Aliás, eu já cheguei tantas vezes aqui no céu. Porque ela disse que já foi não sei quantas vezes no céu. Meu Deus. Meu Deus. Isso é que a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, está passando pelos portões. Pelos portões celestiais. Está chegando no céu. Eles têm essa ansiedade. Como nós temos... Daqui a pouco vão ficar deprimidos também, né? Aqui na Terra, essa ansiedade do retorno de Cristo, os anjos lá no céu também são ansiosos. E os santos que já estão lá, as almas que já se foram daqui e estão lá com ele, também têm essa ansiedade de ter a notícia que Jesus já chegou com a igreja, com o remanescente da Terra. Eles aguardam ansiosamente. Era multidão que ninguém podia enumerar. Eu vim de longe, não pude me aproximar deles, né? Estava no lugar do céu. Que não pude me aproximar deles. No céu não tem nenhuma acepção, nenhuma indiferença, como a gente vê aqui nos irmãos, um querendo ser melhor do que o outro. No céu, o céu é o grande nivelamento. Todo mundo está nivelado, está no mesmo nível de ver Jesus. Na concepção dela, no céu tem a cronologia como na Terra, né? O tempo passa lá como passa aqui. Provavelmente ela deve ter visto o relógio de parede lá, né? Os anjos olhando para o relógio, olhando no calendário, vendo o tempo passar. Não, nada a ver, irmão. O de falar com Jesus, o Senhor da liberdade, é uma coisa incrível, incrível. Não tenho palavras para explicar, é porque é incrível. Mas aqui na Terra a gente vê esse besterol de um irmão querer ser maior do que o outro. É uma disputa. Aleluia. É uma peleja, como diz o livro de Gálatas, né? Uma emulação, disputa, competição para ver quem é mais usado, para ver quem tem mais. Isso não existe, não pode existir. Cada um é cada um, cada um tem um talento, tem um dom de Deus e deve trabalhar com muito ou com pouco. Como diz a parábola dos dez talentos, se Deus deu um, trabalhe com aquele. Se Deus deu mais de um, trabalhe com aquele. Porque toda obra, evangelista francisco, feita com amor, é recebida no céu. Eu falo no meu testemunho aí de arrebatamento, que eu vi um paninho de prato que eu dei com carinho e amou a uma irmã, estava nos memoriais de Deus. Isso não existe. Eu não quis acreditar naquilo, mas depois o meu ser quis cair louvando ao Senhor. Tudo meu, tudo dentro de mim, só queria adorá-lo por aquilo. Eu digo, um paninho desse, assim, o Senhor fez questão de colocar nos memoriais, aqui no céu, e o Senhor disse, toda dádiva, foi assim que Ele falou. O pano de prato dela, que ela fez, está no céu, né? O pano de prato dela está no céu, mas essa é a última, viu? Toda dádiva e toda obra que é feita com amor ficará aqui, escrita, ficará nos meus memoriais. Ele chama de memoriais eternos. É essa palavra que Ele usa lá no céu para falar das obras que a gente faz aqui na Terra. Para ele, com amor, com dedicação, né? Ele escreve, fica tudo lá escrito. Eu não sei explicar, porque parece, assim, tipo de uma Xerox, né? Que tira daqui uma réplica. Ah, é a Xerox. Aí eu vou... Ah, tira a Xerox e leva. Aí tira a copa e leva. Ah, entendi. Agora eu entendi. Explicar pela palavra em 1 Coríntios, né? 15, 40 a seguir. Mas vocês também são demais, né, gente? Não tem um anjo chinês que é enfermeiro? Não, deve ter um anjo que tira Xerox. Qual o problema? O anjo vem aqui e tira Xerox. E Paulo fala que há corpo celeste e corpo terrestre, né? Nessa passagem. E que uma é a glória das estrelas e uma é a glória dos peixes. E uma é a glória das aves. É diferenciada. Então, o que eu posso entender? Tudo tem a parte espiritual. Só que Paulo diz. Meu Deus do céu. Mas não é primeiro o espiritual. Primeiro é o animal, é o físico. É verdade. Ele explica bem isso, né? Primeiro é o carnal físico que a gente conhece. Que a gente conhece aqui na Terra. É o que a gente conhece. Quando ele fala há corpos animal e há corpos espiritual. Há corpo terrestre. Mas não é primeiro o espiritual. Primeiro a gente nasce nesse mundo conhecendo só a Terra e o que nos pertence nesse mundo. É verdade. Quando Deus vai desvendando os mistérios, é que um pano que se corrompe aqui na Terra, que envelhece e vai para lá todo o lixo, está lá no céu. Do mesmo jeito que ele foi feito. É a parte espiritual. É no âmbito espiritual. Porque lá no céu não entra nada físico. Nem a carne e o santo. Mas seu pano de prato não está lá? Como é que não entra nada físico se seu pano de prato anda por lá? Foi o quê? A alma, o espírito do seu pano de prato, foi bater lá? Só entra no espírito, né? O arrebatamento de alma. Porque o senhor me explicou assim. O arrebatamento tem que ser feito pelo espírito, ou pela alma, ou o sentido. Porque se sai tudo do corpo, o corpo... Chiquinho já está olhando para cima. Acho que Chiquinho... Olha a expressão de Chiquinho. Acho que Chiquinho já está assim, rapaz. Eu estou arrependido de ter pedido perdão para essa mulher. Morre. Então, quando Deus arrebata, é mais no espírito. Ou dois sentidos. Então, como Deus me explicou, o corpo espiritual do homem é o seu ser verdadeiro. A alma é um corpo dentro do espírito que carrega todos os sentimentos. Quando você passa para a eternidade, automaticamente, aquilo é transferido para você. A alma é um corpo dentro do espírito que olha... Tudo que você fez nessa terra, transfere-se para a alma onde está contido o sentimento. Por isso que a psicologia é uma ciência que não cura a alma. Ela quer curar, mas ela não consegue curar. Porque a alma do homem, só quem toca é Deus. É verdade. A alma é um corpo dentro do espírito que é um corpo dentro do espírito que é um corpo dentro do espírito.